A Venezuela emite um mandato de prisão contra jornalista por apologia ao magnicídio. A Venezuela emitiu um mandato de prisão contra jornalista Carla Angola, uma crítica do governo do presidente Nicolás Maduro, que vive em Miami, por apologia ao magnicídio, informou o procurador-geral Tarek Willem Sabin, na quinta-feira. O Ministério Público solicitou o mandato de prisão contra esta senhora pelo suposto cometimento do crime de apologia ao crime de magnicídio, afirmou o SAB. Ela instigou a perpetração do assassinato do presidente da república. O caso contra Angola, de 46 anos, foi aberto após transmissão na segunda-feira de 1º do programa de opinião que ela apresenta na emissora EBTV, com programação voltada aos migrantes venezuelanos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos enviaram o drone e desapareceram com esse homem, disse Angola. E o que é que o venezuelano diz nas redes sociais porque não faz o mesmo com Maduro? E aqui, obviamente, não estamos fazendo apologia ao assassinato, mas é uma pergunta válida, comentou a jornalista com um entrevistado. Ela disse como se fosse uma piada, criticou o SAB. Isso é pura e simplesmente uma apologia ao crime de magnicídio. Angola, na emissora EBTV, reagiu ao mandado de prisão que chamou de exercício de terrorismo de Estado por parte do regime de Maduro e seu procurador. Antes de migrar os Estados Unidos, Angola apresentava outro programa de opinião do canal de notícias Globovisão, que foi uma trincheira para a oposição do governo até sua venda, em 2013, para um empresário próximo do chavismo. Após a mudança de comando do grupo, Angola e outros jornalistas pediram demissão. A Venezuela tem um dos piores índices internacionais de liberdade de imprensa e o contexto de alta autocensura para evitar sanções administrativas que poderiam levar ao fechamento dos veículos privados que ainda restam. A RCTV, emissora de televisão emblemática, crítica do chavismo, fechou em 2007, depois de ter a prorrogação de sua concessão rejeitada. O grupo proprietário do último notícias jornal de maior circulação do país também foi vendido em 2013, jornal centenário Air Universal. O ano depois, ambos suavizaram a linha editorial depois de mudar de proprietário. Saab anunciou também uma investigação contra o marido de Calangora por uma disputa pela titularidade de uma propriedade em Caracas. Obrigado.